Agora eles vão tomar Eles vão tomar, eles vão tomar Pula, pula Olha só o nego, olha só o nego, vou parar aqui atrás dele Olha que delicia, olha que delicia Pega Angel, pega Angel Vou queimar outro Toma vagabunda Quase morri pro cara aqui O cara não viu Chimei uma pacada aqui agora Nossa piarra To foda que queimei dois Queimei os dois Queimei os dois Vai lá e tu que ta queimando os caras né Matrão Pera aí que eu to chegando ai Yu Tá vendo alguém correndo ai Tô vendo um casco, vou bater de frente, vou bater de frente Hummm Falei que eu ia bater de frente Nossa, só vejo dos troços Me levei e vindo pra baixo, vindo Se eu errasse eu ia bater no chão só ninguém Puta merda Puta merda, eu aqui de palhaçada aqui Fico que uma cancha Não vem hoje nada da minha cara Ah, pra galinha Tô vendo um cara Tô vendo um cara que eu vou bater de frente Uh Aí que eu vou Falei monobra Tchau 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 Tchau